e fala moçada que tem um jeitão de cowboy beleza com vocês aqui comigo tá tudo beleza e mais uma vez eu tô aqui em casa para um vídeo rápido para mostrar para vocês um negocinho aqui dessa L200 que não tem fim as coisas para fazer nessa caminhonete tá louco tá louco tá louco então então fica ligado aí e bora lá comigo e a ô gurizada bruta beleza com vocês aqui ó sou Selen Andrade aqui no canal Jeitão de Cowboy somos quase dois mil inscritos um canal de besteira que fala abobrinha fala mal dos outros isso não é nada isso consegue um dia um canal que fala de coisa séria que mostra a nossa realidade um canal de informação puta isso é um baita do número hein galera então vamos correr lá dá manda para os amigos aí fala para galera se inscrever para a gente chegar nos dois mil inscritos quem gostar do vídeo pode mandar um valeu demais tudo que eu receber pelo canal do YouTube eu não sou youtuber tá eu tenho minha profissão eu ganho dinheiro com que eu estudei para fazer mas eu gosto de fazer vídeo para vocês mostrando as coisas que eu queria ver antigamente não conseguia porque não tinha que mostrar assim né galera e aí tô meio acelerado agora porque tô desde o começo da tarde hoje hoje uma sexta-feira eu tô gravando para vocês pessoal que me acompanha aqui sabe que eu tenho a sexta-feira a tarde livre que é meu dia de descanso minha tarde de descanso e eu peguei hoje para mexer de novo nas portas da L 200 mas não nas portas traseira que já me deram muita dor de cabeça vou mexer vou mexer não já mexi na porta dianteira vou mostrar para vocês aqui porque não deu para eu gravar fazendo o serviço porque não tem quem grave para mim né e eu com as duas mãos ocupada não dá vamos ver lá como é que é rigorizado ó bom quem viu mexendo na porta traseira tá aqui portinha traseira eu tive que fazer uns uma parafusada externa aqui porque não tinha mais grampo para colocar não tinha mais estrutura mas as portas traseiras estão concluídas tanto essa quanto a outra lá ó beleza lembrando que essa caminhonete aqui é 2003 3 então ela tá bem usadona quase 400 mil quilômetros ó aqui embaixo tem as duas caixinhas nos falante zinho jbl dos bom mas eu potei isso aqui para esconder porque ninguém precisa saber que é jbl aqui né só a galera do canal que me acompanha vai escutar uns modão de um carreiro uns counter-americano tá os jbl aqui isso aqui o jbl do é falante bom é pesado cara então isso aqui dá uma sacudida na na porta e aí que que tava acontecendo eu rodava com a caminhonete essa porta aqui ela saltava um pouco e ficava vibrando mas vibrando assim e atrapalhava muito serviço e aí eu liguei para o meu amigo David Badam que já vocês devem ter visto aqui no canal já cara gente finíssima esse cara mais cabeceira que conheço e hoje está morando em Ourinhos interior de São Paulo perde fartura ó tem um brother meu lá em fartura em forte abraço aí ele tá me explicando isso aqui foi bem simples cara eu não acreditei que era só isso desparafusa um pouco empurra isso aqui para dentro parafusa no outro lugar e passa fita isolante aqui nessa parte e só nessa primeira parte o cara sair daqui peguei uma rua bem ruim que perto de casa o asfaltão tradicional de Campo Grande todo remendado e deu uma andada rápida aí deu uma corrida com a caminhonete e não vibrou cara tá silenciosa vocês só escuta o barulho da bagaça só do sem escapamento né que eu cortei o escapamento dela fora e tem vídeo aí no canal viu e acabou aqueles barulho acabou tudo então eu acho que finalmente eu resolvi os problemas das portas da caminhonete as traves elétricas estão funcionando os vidros elétricos estão funcionando os botões lá do lado do motorista tão tão novos eu vou dar uma dica para vocês aí deixa eu virar lá ó acho que vai apagar aqui esses esses botões eles são do vidro elétrico traseiro do vectra 97 a galera então não tem esses botões de reposição aqui eu não achei botão de reposição aqui em Campo Grande nem no Mercado Livre nem no LX lugar nenhum aí eu descobri que esses botões aqui são os mesmos do vectra 97 das portas traseiras aí eu consegui com os contatos lá da auto elétrica arrumar esses botões da porta traseira do vectra 97 que encaixa certinho no da L200 2003 das quadrada então aí uma dica preciosa agora eu preciso lavar ela tá ó o pó que tá cara eu preciso lavar ela de novo mexer nesse volante eu tô prometendo desde quando eu comprei não mexi ainda e tem que mandar dar um trato na pintura de novo eu pintei essa caminhonete tem seis meses mas eu cortei uma árvore lá na chácara calculei errado ela caiu para o lado errado caiu em cima da caminhonete ralou tudo essa lateral todinha aqui o único amassadinho foi esse aqui mas bem suave aí deu uma mais folado aqui mas isso aí eu tô precisando mexer e nessa pintura dela eu já vou aproveitar que tem os retoquezinho para fazer já faz isso tudo de novo dura que é serviço dobrado e assim que tiver mais tranquilo de situação é que vocês viram aí que eu eu reformei minha casa eu mudei para essa casa aqui que é minha que eu comprei logo depois que eu casei eu comprei mas eu morava de aluguel na outra que nossa cara olha que céu bonito que tá hoje aqui ó todo estriado ó animal demais e e aí eu tinha minha casa aqui que tava alugada aí eu pedi para o meu inquilino a casa e então fiz a mudança fiz reforma fiz um monte de coisa e aí deu uma uma furada no meu capital né galera e aqui eu só eu só ganho o que eu produzo eu não tenho eu não sou funcionário de ninguém e não ganho dinheiro com o youtube nunca ganhei um real com isso aqui e e então fica apertado fazer tudo uma vez e aí eu preciso juntar uns uns troco para poder colocar os pneus mude aqui que essa merece uns muda é essa merece o lifan já tá com os até o máximo muito bom pneu cara que eu recomendo em gostei muito e daí vou fazer a pintura aqui parte interna aqui ó pintura todinha eu já fiz eu mesmo fiz e aí e é isso aí gurizada eu tive que comprar essa chave aqui hoje aí aproveitei já comprei aquela outra lá para mexer com o trator é sempre bom ter uma chavona reforçada boa é isso aí galera então eu fico por aqui hoje espero vocês no próximo vídeo é quem gostou dá um like aí quem gostou muito manda um gostei não valeu demais aí quem puder e não puder não tem problema indica para os amigos aperta o chega botina no like aí que já dá uma força para o canal e assim que eu for fazendo mais coisa na caminhonete vou mostrando vocês porque do mesmo jeito que eu preciso pedir ajuda para alguém às vezes alguém precisa de ajuda e não sabe como fazer então eu já só de dar essas orientações aqui simples de tudo precisa nem mostrar cara só mostrar o lugar e falar como é que faz pessoa já consegue fazer então é isso aí um forte abraço para vocês e até a próxima uma e aí e aí e aí